Eu sou a menina assanhada Gostando sobre test Vem toda malhada Estilo paniquete Sobe, desce, bumbulento Rebolando no talento Mostra habilidade Bate palma e vai descer Profissional na dança Delícia do amor Vê com bubo grande Joga a raba do terror Profissional na dança Delícia do amor Vem, vem, vem E pá, pá, pá Pum, pá, pá Pum, pá, pá E baixa palma como bum E pá, pá, pá Pum, pá, pá Pum, pá, pá Vai, vai E pá, pá, pá Pum, pá, pá Pum, pá, pá E baixa palma como bum E pá, pá, pá Pum Ai, ai, ai E baixa palma como bum Vai, vai Joga no suí Estourou mais um, hein Marcelo do Paredão Meu parceiro é Manoel e Ribeiro Tamo junto aí Edson.vale Tem que respeitar essa empresa Bora remédio Pum, pum, pum Vem, vem Essa menina assanhada Bochado sobe e desce Vem toda malhada Estilo paniquete Sobe e desce Bungo lento Rebolando Noda led Mancha habilidade Bate palma e vai descendo Profissional na dança Delícia do amor Ai, ai, ai E joga a rava do terror Profissional na dança Delícia do amor Vem com o Morro Grande Vai E pá, pá, pá Pum, pá, pá Pum, pá, pá E bate palma com bum E pá, pá, pá Pum, pá, pá Pum, pá, pá E bate palma Pá, pá, pá Pá, pá E pá, pá, pá Pum, e bate palma com bum E pá, pá, pá Pum, pá, pá Pum, pá, pá E bate palma com o bumbum Bebezinho cantou, essa é tua É o suído gordão, é o suído gordão Vem com o Gabi, vem com o Gabi Joga no swing, vai, vai, ué Os leis cê tem de milagres, estourou de vez Meu parceiro, mestre, desce comendo, tamo junto, hein Marcelo do paredão, vai, vai, sai, irmão É swing É assim, ó Tem um amigo o Gabi, nós saímos na noitada Baixo capital, vamos curtir balada Chegando na balada, as novinha desanimada E o Gabinho disse assim, tem tanta coisa errada Tem um amigo o Gabi, nós saímos na noitada Baixo capital, vamos curtir balada Chegando na balada, as novinha desanimada E o Gabinho disse assim, tem tanta coisa errada Espera aí que eu resolvo, vem facinho E bó, 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 b Parei do Vitor Teles, tamo junto em Barucas Mendes E chorou, meu parceiro Pedro Oliveira Nara Sampaio, um beijo, hein Saimo, joga no swing Vem, vem, vem Teu amigo Gag, nós saímos na noitada Baixo capital, vamos curtir balada Chegando na balada, jovem ando desanimado E o Gaginho disse assim, eu tentei coisa errada Teu amigo Gag, nós saímos na noitada Baixo capital, vamos curtir balada Chegando na balada, jovem ando desanimado E o Gaginho disse assim, eu tentei coisa errada Espera aí que eu resolvo bem facinho Manda o swing Bó, 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 b Gordão, vem pra farra, GCDD é milagre Meu parceiro Cosmo Santos e Choró Arthur Luna, Gordino, Padarino Vem com o Gabi Se eu dissesse que está tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou ter menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso, essa gelada eu vou beber E homenagem a saudade que eu tô na minha cheirosa Quem jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber E homenagem a saudade que eu tô na minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mudão pode acabar agora Se eu dissesse que está tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou ter menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo E homenagem a saudade que eu tô na minha cheirosa E homenagem a saudade que eu tô na minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mudão pode acabar agora Bora, turma do fundão, turma do fundão Chernóbil Bora, Mirelle, bora, Kawane Bora, Carol Michele E chorou Vai Apaixonando Mora a parede do Vitor Teles Juan Teles Na Santa Mídia, tamo junto, hein Meu parceiro Lucas Mendes E chorou de vez, hein E o maçom, os maçom Estourou Devagarinho Você vai saindo do meu coração Daqui pra lá Ainda vou chorar mais um montão Se a saudade sarasse Seria mais fácil pra te esquecer Eu não estaria com o coração rachado Lembrando de você A culpa é do amor A culpa é do amor Ela já me esqueceu Mas o amor aqui continuou A culpa é do amor A culpa é do amor Não tem mais você e eu Mas o amor aqui continuou Vai É o swing, é o swing Devagarinho Devagarinho Você vai saindo do meu coração Daqui pra lá Ainda vou chorar mais um montão Se a saudade sarasse Seria mais fácil pra te esquecer Eu não estaria com o coração rachado Lembrando de você E a culpa é do amor E a culpa é do amor Não tem mais você e eu Mas o amor aqui continuou E a culpa é do amor A culpa é do amor Não tem mais você e eu Mas o amor aqui continuou A culpa é do amor A culpa é do amor A culpa é do amor Ela já me esqueceu E a culpa é do amor A culpa é do amor Não tem mais você e eu Mas o amor aqui continuou Não tem mais você e eu Joga mais um Essa aqui é escuro, hein Wesley C.B. de milagre Joga no swing Vai Simon Vem, vem Tava no piseiro e encontrei uma novinha Ela tava dançando e ficando suadinha Devei ela pro quarto e olha o que aconteceu Tu vai sentar agora ou vai dizer que nunca deu Mas eu sorri de amor Você pensa que eu já dei Te falei não acredito Juro que eu nunca sentei Vai Vai O ponto vale Tem que respeitar a empresa Vai Marcelo do paletão Gordinho Da padaria Ai Vem, vem, vem Tava no piseiro e encontrei uma novinha Ela tava dançando e ficando suadinha Devei ela pro carro e olha o que aconteceu Tu vai sentar Eu tava no piseiro e encontrei uma novinha Ela tava dançando e ficando suadinha Devei ela pro quarto e olha o que aconteceu Tu vai sentar agora ou vai dizer que nunca deu Vai Mas eu sorri de amor Você pensa que eu já dei Eu sei que já Te falei não acredito Acreditei Vamos Diz o que eu nunca sentei Você já sentou sim Vai Bota, tira e pula e caixa Mas na selva juca Bota, tira e pula e caixa Mas na selva juca Bota, tira e pula e caixa Mas na selva juca Bora, para aí, Dom Vitor Telli Estamos juntos, hein Bora, chamando o parenão Parenão, calcinha Bota, tira e pula e caixa Mas na selva juca Bota, tira e pula e caixa Mas na selva juca Joga na pressão, vai O Wesley, você tem que me largar Música 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 Vejo sem você aqui Música 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 O tempo vai passando e não ajudando a aproveitar Erro foi meu, eu tenho que aceitar Vou fazer de tudo pra trazer você pra mim Passe o tempo que for, eu sei que vou conseguir Eu sei, eu sei Que é nessa canção que eu venho te provar Que do meu lado também é o teu lugar O que passou, passou, passado deixa pra lá Bola pra frente e vamos ver começar Vai, vai! Bora junto, posições! É fiel assentamento de porta É qualidade, é qualidade, viu? Bora que a lei da farm Grande, seu toca! O tempo vai passando e não ajudando a aproveitar Erro foi meu, eu tenho que aceitar Vou fazer de tudo pra trazer você pra mim Passe o tempo que for, eu sei que vou conseguir Eu sei, eu sei, é nessa canção que eu venho te provar Que do meu lado também é o teu lugar O que passou, 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 passado deixa pra lá Bola pra frente e vamos ver Começar Começar Oh, 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 oh Vai, vai! Vai, 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 vai! Sucesso mais duas é essa, hein! Bora, madrigado! Fui no supermercado Compra, compra pique e feijão Chegando lá, perguntei onde é a mulher dos piquitão Fui no supermercado Compra pique e feijão Chegando lá, perguntei onde é a mulher dos piquitão Mulher tá lá em cima e os piquis Piquita no chão Piquita no chão Joga no swing Bora a paredão Vitoralis, tamo junto hein Bora o Lucas Mendes, estourou Bora o meu paiano, meu paiano Arthur Luna estourou o bora gordinho da padaria Fui no supermercado, comprei pique e feijão Chegando lá, perguntei onde é a mulher dos piquetão Fui no supermercado, comprei pique e feijão Chegando lá, perguntei onde é a mulher dos piquetão A mulher tá lá em cima e os piquinhos Piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão Piquita no chão, piquita no chão Pera aí, aí Piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão Piquita no chão, piquita no chão Vai, piquinho tá no chão, piquinho tá no chão, piquinho Tu, 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 ai Piquinho tá no chão, piquinho tá no chão, piquinho tá no chão, piquinho tá no chão Joga no swing, vai Sucesso, fardo a esse Bora, Bruno, para de não for zero, tamo junto, hein, estourou Bora, para de um J.F., é swing, bora os maçons Meu parceiro gordinho da padaria, Renê do Pão, Renê da Rosete Joga na pressão, vai O S, V, C, D, D, M, Lá E assim, ó Quis sair de casa, pai não deixou não Finge ir na padaria, compra aquele velho pão Veja que sabedoria, as meninas são demais Finge ir na padaria Joga Quis sair de casa, pai não deixou não Finge ir na padaria, compra aquele velho pão Veja que sabedoria, as meninas são demais Finge ir na padaria Joga Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar na putaria Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar Foi na padaria, acho que tropeçou e foi para, 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 para Foi na padaria, acho que tropeçou e foi para na putaria Vai, vai, sai, sai, vai, vai, vai Meu parceiro Cosmo Santos Bora, mano, é Ribeiro, tamo junto, hein GoPets.vale, tem que respeitar a empresa É síndrome com elas, vem comigo, vem Quis sair de casa, o pai não deixou não Finge ir na padaria, compra aquele velho pão Veja que sabedoria, as meninas tão demais Finge ir na padaria Quis sair de casa, o pai não deixou não Finge ir na padaria, compra aquele velho pão Veja que sabedoria, as meninas tão demais Finge ir, joga na pressão Foi na padaria, acho que tropeçou e foi para, 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 para Foi na padaria, acho que tropeçou e foi parar na putaria Vai, vai, vai Meu parceiro Danilo Adesivos, hein O morado em Juazeiro do Norte Bora, turma do Copinho, tamo junto, hein Bora, seu Vicente Estourou Vá, seu Lado Adesivo Vai, seu Lado Adesivos Ha-ha-a-ai Matos-senio do Paredão, brachano do Paredão A deção do Paredão O Wesley S Understand Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho, eu vou botar, eu vou botar meu passarinho Pra voar, eu vou botar, eu vou botar meu passarinho, eu vou botar, eu vou botar passarinho Pra voar, vem com Gabi Farra, vem novinha, vem mexer, balança o envolvente, eu quero ver você mexer Vem com Gabi Farra, vem novinha, vem mexer, balança o envolvente, eu quero ver você mexer Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar, vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, joga no swing, vem, 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 vem Meu passarinho pra voar, vou botar, vou botar Meu passarinho pra voar, vou botar Vou botar, vou botar, meu passarinho pra voar Vou botar, chama no swing, vai, vai, vai Bora rar o celular e tamo junto, hein Já hoje muito marcas, baredão calcinha, bora baredão do amor Bora equipe, o sinão bebe Jamanta, meu parceiro, China, viu Vem, vem, vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vem com a Gabi Farra, vem novinha, vem mexer Balança o envolvente, eu quero ver você tremer Vem com a Gabi Farra, vem novinha, vem mexer Balança o envolvente, joga no swing Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, eu vou botar meu bazarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar meu passarinho pra voar Vai, vai, bora Pedro Oliveira, tamo junto, hein Tamo junto Bora o Rantelis Rosno Santos, chorou Joga no swing, vai, vai O S.A.C.D.L.A. é milagre Mais uma nossa, hein Mais um do Gabi Joga no swing, sai, amor Vou comprar um fusca pra montar meu paredão As menina vai gostar, vamos botar pressão Aluguei uma casa, convidei as novinhas Se prepara aí meninas que hoje vai ter festinha Vou comprar um fusca pra montar meu paredão As menina vai gostar, vamos botar pressão Aluguei uma casa, convidei as novinhas Se prepara aí meninas que hoje vai ter festinha Desce, 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 desce e vai descendo até o chão Ai, em cima do meu paredão Desce, 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 tá feita a putaria No fusca é desmanteiro, vamos amanhecer o dia Desce, 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 desce e vai descendo até o chão As menina fica louca em cima do meu paredão Desce, desce, tá feita a putaria No fusca é desmanteiro, vamos amanhecer o dia Mais uma nossa, mais uma nossa Vai, bora PC do grau, tamo junto Vem com o Gabi, paredão, Vitor Teles Vou comprar um fusca pra montar meu paredão As menina vai gostar, vamos botar pressão Aluguei uma casa, convidei as novinhas Se prepara aí meninas que hoje vai ter festinha Vou comprar um fusca pra montar meu paredão As menina vai gostar, vamos botar pressão Aluguei uma casa, convidei as novinhas Se prepara aí meninas que hoje vai ter festinha Desce, 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 desce Vamos botar pressão, desce, desce, desce Tá feita a putaria, no fusca é desmanteiro, vamos amanhecer o dia Desce, 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 desce Ai, 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 ai Xandão do Paredão Vai! E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Segura na era Sampaio Aquele abraço o Gabi cantou Iane e Yara As gemas corruzeira E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Amor só tem que ser vivido Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Ué Sai em mão Bora é Cosmo Santos É o Manoel Ribeiro Tamo junto hein O Pets Ponto vale Tem que respeitar a empresa Maltratando os corações Isso é Gabi Farra Falando de amor Ha 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 Bora paredão de torteles Marcelo do paredão Bora Anderson do paredão Vai, 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 vai Sai em mão Bora mercilas e comendas Geogito e marcas É assim comigo Eu cheguei no forró E a galera a voltar Tô com meu copo na mão E elas descem no suave A minha carteira tá cheia do meu salário Hoje eu tô bancando tudo Que elas pediram o par Mas vai ganhar Vai ter que alisar o véi Vai ter que dançar forró Vai ter que beijar o véi Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça É só fazer o que eu mandar O Cucu Cristo tá cantando Eu pego a melodia No vale de favela O ritmo é assim A questão nunca sei de farmacêutica Me chama de safado Puto cafajete A questão nunca sei de farmacêutica Me chama de safado Puto cafajete A questão nunca sei de farmacêutica Me chama de safado Puto cafajete A questão nunca sei de farmacêutica Me chama de safado Puto cafajete Vai, vai, vai Bora chandando no paredão Eu cheguei no forró E a galera a vontade Tô com meu copão na mão E elas descem no suave A minha carteira Tá cheia do meu salário Hoje eu tô bacana Tudo que é lance Me gira o pade Mas pra ganhar Vai ter que alisar o véi Vai ter que beijar o véi Vamos embora Pra gente namorar Se quiser beber cachaça É só fazer o que eu mandar O Cristo tá cantando Eu pego a melodia O vale de favela O lixo não é assim A questão nunca sei de farmacêutica Me chama de safado Puto cafajete A questão nunca sei de farmacêutica Me chama de safado Puto cafajete A questão nunca sei de farmacêutica Me chama de safado Puto cafajete Me chama de safado Puto cafajete É o suído gordão Vem com o Gabi Vem com o Gabi Sai, mano Bora com os buçantes Tamo junto, hein Gol, peça Pouco, vale Tem que ficar em preso, hein Ha, ha É mais outro bonde, hein Eu passei a gente Ficando, tamo junto Joga no suíno É assim, ó Eu tô, eu tô Tô louco no piseiro As novinhas tão chegando E vai começar o desmantelo Eu tô, eu tô Eu tô preparado Novinha, tu vem quicando Desce, eu me jogando rabo Eu tô, eu tô Eu tô louco no piseiro As novinhas vem chegando E vai começar o desmantelo Eu tô, eu tô Eu tô preparado Novinha, tu vem quicando Desce, eu me jogando rabo Eu joga o rabo Joga o rabo Novinha, tu joga o rabo Joga o rabo Joga o rabo Ai Eu joga o rabo Joga o rabo Novinha, tu joga o rabo Joga o rabo Joga o rabo Vai E joga o rabo Joga o rabo Novinha, tu joga o rabo Joga o rabo Tu, 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 tu E joga o rabo Joga o rabo Novinha, tu joga o rabo O Wesley C.D. de Milagres É mais um do bonde É estoura, é sucesso, é sucesso Sai mão Eu tô, eu tô, eu tô louco no pisseiro As novinhas vem chegando e vem começar o desmonteiro Eu tô, eu tô, eu tô preparado Novinha, tu vem ficando, descendo e jogando rabo Eu tô, eu tô, tô louco no pisseiro As novinhas tão chegando e vai começar o desmonteiro Eu tô, eu tô, eu tô preparado Novinha, tu vem ficando, desindo e jogando rabo Joga o rabo, joga o rabo Joga o rabo, joga o rabo Novinha, tu joga o rabo, vem com o rabo Joga o rabo, vem com o rabo, joga o rabo Vai, suiga, vai E joga o rabo, joga o rabo novinhante Bora Xandão do Paredão, é Manoel Ripeiro, tamo junto O Go-Pets quanto vale, tem que respeitar a empresa Ha-ha, meu parceiro Márcio Ramiro Vai, vai, vai Apaixonando Véi, agora é diferente e você não me quer mais Nada que eu diga vai te fazer voltar atrás Errado sou eu, o parceiro foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Quero ir embora Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Agora é diferente e você não me quer mais Nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás O errado sou eu Quero ir embora Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais Quero ir embora Quero ir embora Eu deixo Quero ir embora E chorar E chorou de vez Tchau 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 Tchau